é irmão, eu não sei você eu não sei como é que você está nesse momento, se você está muito feliz com o retorno do esporte à Ilha do Retiro ou se você está muito ansioso pra ir à Ilha do Retiro, acompanhar o jogo contra o Ceará e se possível o esporte levar os três pontos porque assim gente, eu estou no pico de ansiedade absurdo, o jogo só vai acontecer na segunda-feira ainda irmão, dia 7 de outubro ainda tem a quinta-feira hoje já começa a rodada na Série B inclusive tá gente? Hoje tem o Operário Chapecoense aí na sexta-feira vai ter dois jogos importantes, América Mineiro e Curitiba Amazonas e Novo Horizontino aí você pensa, porra, eu quero voltar à Ilha do Retiro eu quero assistir o jogo do esporte na Ilha do Novo temos que vencer do Ceará de todo jeito, é clássico nordestino, tem a provocação, tem a rivalidade de certo modo ali, então além de vencer, encaminhar muito o acesso a gente meio que bota uma imensa dificuldade pro Ceará subir a gente não bota uma pá de cal porque o Ceará tem uma sequência de certo modo interessante ainda pra subir, mas a gente dificulta muito um um adversário direto na briga pelo acesso que é o Ceará nesse momento aí beleza, aí você vai ficar secando, né América Mineiro aí tem o Novo Horizontino contra o Amazonas na sexta-feira também aí depois no sábado tem o Vila Nova contra o Mirasol você vai secar pelo empate aí porra, e a Ilha? Nada ainda, nada ainda só segunda, só segunda aí vem domingo domingo não tem jogo da Série B não nem da Série A porque vai ter as eleições aí na segunda, nove horas da noite pra começar o jogo a ansiedade é absurda, velho eu tô aqui no pico de ansiedade sobrenatural em tela pra vocês algumas confirmações aqui sobre o calendário do esporte na Série B, né dia 7 de outubro contra o Ceará segunda-feira Ilha do Retiro nove horas da noite inclusive o próprio esporte divulgou nas redes sociais onze horas da noite por volta disso mas eu tava muito cansado ontem cheguei em casa morto e aí naturalmente eu peguei no sono de onze, onze e meia aí eu nem vi eu só me acordei de madrugada e fui ver a informação de que sim tá confirmado o esporte Ceará na Ilha do Retiro o que já era provável a gente veio trazendo aqui as atualizações pra vocês dia após dia do que precisava basicamente ser autorizado e a CBF de fato confirmar a mudança do local da Arena Pernambuco pra Ilha do Retiro todos os caminhos levam a Ilha do Retiro tá aqui a Ilha linda e maravilhosa se Deus quiser a gente sobe pra Série A esse ano rapaziada é o seguinte temos uma informação confirmada também pela CBF em relação ao jogo do esporte contra o Operário o jogo vai acontecer no dia 16 de outubro às 9h30 da noite também obviamente na Ilha do Retiro e aí veja só olha a sequência mais uma vez do esporte a gente já trouxe um vídeo específico sobre isso vou deixar o link aqui do card mas só pra confirmar com vocês 7 de outubro Esporte Ceará 11 de outubro Novo Horizonte no Esporte beleza aí depois o esporte vai pra 3 jogos consecutivos na Ilha do Retiro dia 16 de outubro depois o Google vai atualizar isso aqui contra o Operário 9h30 da noite aí depois vem Esporte Botafogo de São Paulo dia 24 dias depois do Esporte Operário e 4 dias depois do Esporte Botafogo de São Paulo Esporte Guarani então o esporte vai pra sequência dos próximos 5 jogos 4 na Ilha do Retiro se você tiver uma campanha ali muito boa nesses próximos 5 jogos sei lá de 15 pontos você fazer 12 por volta disso ou 11 não sei exatamente como é que vai ser a distribuição disso o esporte encaminha muito o acesso pra Série A essa é a sequência que o esporte tem que sair daí desses próximos 15 pontos lá com 12 dá pra sair lá ganha tudo na Ilha e perde o Novo Horizonte indo numa média ali geral né é uma sequência que o esporte encaminha muito o acesso e naturalmente dificultar muito mas muito mesmo a vida do Ceará não vou debater título agora porque nesse momento não vale debate no título aí título não tem debate o esporte tá longe ainda mas tem um jogo a menos é tudo isso é verdade mas tem que confirmar o favoritismo contra o Ceará tem que confirmar o favoritismo contra o Botafogo de São Paulo não pode perder pro Novo Horizonte então depois dessa sequência de jogos que a gente pode começar a debater um título daqui a 2, 3 jogos agora não é momento de debate de título é momento de debate de acesso tá gente bom vamos passar aqui o complemento das informações pra vocês em relação a esse jogo contra o Ceará trazer todo o contexto aí da partida média de público tudo isso aí antes disso o recadinho pra vocês da Montenegro Cargas é a melhor transportadora que tá tendo saca aí e esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas há 10 anos transportando o compromisso com matriz pernambucana atende coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro Guarulhos e Feira de Santana na Bahia com a Montenegro Cargas sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br Em tela aí pra vocês a capacidade liberada no dia 2 de outubro de 2024 26.345 lugares 79.5% da capacidade total da Ilha do Retiro e a capacidade máxima sem restrições seria basicamente 33.132 lugares só pra passar o contexto pra vocês que o recorde do esporte de público na Ilha do Retiro na história de fato foi de 56.000 ali aproximadamente no jogo contra o Porto 56.875 lá em 1998 mas o tempo vai passando e aí você naturalmente os órgãos eles vão meio que limitando ali a questão da capacidade pra ter um conforto maior e um espaço maior de uma pessoa pra outra pra não ficar quase que um cara em cima do outro basicamente um sentado no colo do outro que seria uma loucura pela própria questão do fator humano a gente não se sente é quase que uma asfixia dentro de um estado de 56.000 pessoas então por isso que o público veio reduzindo não só da Ilha do Retiro mas de todos os estados do Brasil basicamente o Arruda já chegou a bater mais de 80.000 90.000 hoje não bate mais isso pela questão óbvia você vai eu vou deixar um exemplo tá gente sei que tá caindo ali aos pedaços mas já vai ficando puto aqui comigo nesse momento do vídeo mas é porque assim novamente vai tendo aquela questão do espaçamento entre os torcedores e aí dependendo do estado se tiver uma reforma botar a cadeira limita ainda mais a capacidade por isso que o público foi reduzindo tá bom régua passada nisso agora vamos chegar na média de público né que o pessoal do Bora Pro Racha não interpretou absolutamente nada do que eu disse inclusive eu não vou fazer nenhum vídeo resposta pra eles não porque nem precisa pra mim aquilo ali é meu Deus do céu eu tava até dando gargalhada em casa meu Deus eles não interpretaram absolutamente nada do que eu disse nada zero ou de fato eu dei uma leve margem pra eles interpretarem o oposto falando que eu desmerecia a média de público do Ceará nada a ver tá ligado muito pelo contrário tava enaltecendo mas eu queria dar um ponto de que a Arena Pernambuco ela é muito mais descentralizada do que o Castelão o Castelão mais bem centralizado do que o o Arena Pernambuco aí Claus falou não não é muito centralizada não meu amigo eu não vou nem argumentar nada eu só vou falar uma coisa o Castelão é na capital do Ceará Fortaleza né é a Arena Pernambuco é em São Lourenço da Mata precisa dizer mais alguma coisa o vizinho do Castelão tô aqui mal comparando tá sei lá são prédios e tal não sei o que o aeroporto fica a 4km o vizinho da Arena Pernambuco são os mosquitos porque é mata ao redor mata 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 árvore árvore galhos árvores estrada é isso é o vizinho da Arena Pernambuco meu irmão não sei nem porque eu tô falando isso aqui porque a coisa mais óbvia do mundo aí o Claus falou não porque isso é recalque da média de público do Ceará meu Deus do céu mesmo recalque puta eu dei que a galera recalque meu irmão aí é bronca meu irmão aí é Flórida companheiro aí é Flórida companheiro já diria Fernando Gil aí é Flórida recalque de quê a torcida do Fortaleza fala que eu tenho inveja do Fortaleza eu não sei até agora qual é inveja de quê mas beleza e a do Ceará agora é recalque de quê o ponto é o seguinte bem claro naquele vídeo o estádio do Castelão é mais bem centralizado do que a Arena Pernambuco que é a coisa mais óbvia do mundo e é o maior estádio da Série B disparado não tem comparação ah e a Arena Amazônia gente pelo amor de Deus não vamos comparar com a Arena Amazônia que a Amazônia não tem nem torcedor né com todo o respeito tem muito pequeno então nem se compara com a torcida do Ceará por exemplo que é uma torcida grande inclusive então aquela lei era para enaltecer a torcida do Ceará mas eles interpretaram da forma exatamente o oposto tá aí beleza a Vila Belmiro cabe o que sei lá nem sei 15 mil acho que por volta disso a Arena Pernambuco cabe 45 mas olha onde fica em comparação ao Castelão não tem comparação aí veja só esse é um outro bom elemento em relação a público né o Douglas falou em determinado momento o jeitor pega a média de público aí do ano passado da Série B beleza irmão vou pegar aqui esporte 19 mil essa média está errada tá sempre vou deixar claro a média porque tipo isso aqui está contabilizando aqueles jogos das crianças PCD e tal é excluindo aqueles jogos ali excluindo aqueles jogos dá uma média acho que de 13 mil e quase 14 e a do Ceará é 14 e os quebrar é um empate técnico basicamente a diferença de 300 torcedores numa média por jogo não é nada muito além disso mas beleza o Ceará ele ficaria um pouquinho ali na frente por sei lá 500 torcedores nem sei exatamente acho que por volta disso mas tudo faz também mil três mil trezentos não vai fazer muita diferença porque é o seguinte a análise ela mais uma vez vai a capacidade do teu estádio vamos supor que o esporte estivesse jogando no o esporte é do Ceará e o Ceará é daqui de Pernambuco suposição aí o esporte jogasse no Castelão tu acha que a média de público seria abaixo do Ceará é óbvio que não por quê? porque o estádio cabe muito mais gente do Castelão do que a Ilha do Retiro a ilha a capacidade é isso aí 26 mil 27 mil a do Castelão é de 60 mil então é óbvio que tu vai ter uma capacidade puxada pra cima pela capacidade do teu estádio é a coisa mais óbvia do mundo isso mas enfim aí pra complementar aí é que está o detalhe apesar da média de público do Ceará ser levemente superior ao do esporte no passado você vê que o transfer market ele traz que a média do esporte foi maior mas tanto faz também o grande ponto é aqui o percentual aqui a Ilha do Retiro não cabe 35 mil não esse dado aqui inclusive está errado também do transfer market a Ilha do Retiro cabe 26 mil ou seja a média de público do esporte se você for fazer uma média ali óbvio e pegando dados de um site dado de outro e tal vamos botar de 14 mil e a capacidade da Ilha é de 26 mil beleza aí tu vai chegar nesse percentual aqui 53% 53% e coracoacoa tá aqui só vai ver 53.8% se tu pegar a média de público do Ceará no passado que fez a campanha bem ruim e que na reta final já não tinha chance nenhuma de acesso praticamente vamos botar 14 mil mais uma vez a média estou botando igual ali as duas médias para um estádio que cabe 60% olha aqui o percentual 23% ou seja a lotação vamos dizer assim do esporte foi muito maior foi muito mais do que o dobro porque cabe menos pessoas na Ilha é óbvio isso bota a Ilha com 45 mil numa reta final de Série B tu acha que vai dar o que? 15 mil é? vai não vai bater 30 35 40 todo jogo é óbvio isso mas veja só para complementar tudo isso eu poderia fazer só um vídeo sobre isso de 20 minutos mas eu não vou perder meu tempo não porque é tanto tempo a gente fala até sobre isso em live inclusive é o seguinte para complementar além desses dados eu queria trazer aqui para vocês uma estatística muito interessante do senhor gol que eles trazem ali o gráfico o meu ponto daquele vídeo não era comparar a média do Ceará com a média do esporte e nem é meu intuito nesse vídeo comparar a média do esporte e falar que a torcida do esporte é a melhor da história não é nem a do Ceará a melhor torcida da história não é a gente sabe que não é até porque não é maior em quantidade mas a gente torce pelo nosso time a gente vai achar isso é evidente mas veja só o meu ponto naquele vídeo era o seguinte era trazer esse gráfico aqui 2024 olha como é que flutua normalmente os públicos do esporte aqui em Pernambuco veja só começa o campeonato você está muito bem o público vai dar aquele pique horário dia tem todo um contexto beleza depois ele fica naquela estagnada principalmente ali décima décima segunda rodada que nem chegou na metade do campeonato só que quando vai afunilando e chegando já no finalzinho no primeiro turno por início do segundo naturalmente essa curva começa a subir e por que essa curva aqui na Arena Pernambuco começou a cair óbvio a fase do esporte aqui nessa sequência foi ruim também prejudicou mas por que de 18 mil caiu pra 14 por exemplo e agora pra 12 por dois fatores óbvios o principal na verdade a Ilha do Retiro estava muito prestes a voltar todo mundo todo o assustador do esporte sabe que sei lá duas semanas atrás três semanas atrás quatro semanas atrás a Ilha do Retiro ia voltar agora provavelmente contra o Ceará então a galera meio que deu aquela largada ó quando voltar pra Ilha eu vou então isso naturalmente pesou negativamente pro público do esporte cair um pouco e outra né eu não vou nem falar que o Ceará botou um ingresso promocional de 15 reais contra o Brusque tá não vou nem falar sobre esse ponto porque é mais um ponto de argumento eu nem queria argumentar nesse vídeo mas eu já tô trazendo acho que uns 20 argumentos aqui nesse vídeo né aí beleza aí essa curva ficou abaixo essa curva normalmente ela vai subindo ó eu vou trazer aqui pra vocês a de 2023 o gráfico natural como ele vai subir não sei nem se eles trouxeram aqui né mas eu já trouxe um vídeo específico sobre isso eles não trouxeram aqui no ano sem orgulho ele nem trouxe nada não fez esse levantamento basicamente do público né infelizmente não sei porquê velho nem em 2022 mas eu fiz um vídeo específico sobre isso tá aqui no canal eu tô fazendo aqui ao vivo eu pensei que eles tinham trazido os dados de 2023 mas se vocês pesquisarem vai ser exatamente assim o público ele começa com 14 13 12 15 13 12 20 13 12 aí quando vai chegando na reta final 20 22 23 24 25 é assim normalmente na reta final não é só com esporte não tá até o próprio site aqui deu uma bugada não tem porquê vou até atualizar aqui pra ver se se pega e não é só no esporte não gente não é porque a presença do esporte é modinha ou não é é não isso acontece com todos os times do Brasil é a coisa mais natural do mundo vai afundando a reta final do campeonato eles não estão trazendo aqui não infelizmente não sei porquê eles não não trouxeram aqui não só 2024 é 2023 eles não atualizaram não aí paciência não tem muito o que fazer não tá gente ó eles não trouxeram infelizmente aí beleza mas aí só traz 2024 paciência então é isso velho só pra trazer aqui o contexto pra vocês de tudo isso é do jogo de esporte Ceará sem a linha de retiro é questão de média de público né a tendência agora qual é é que esse gráfico suba e ainda mais se o esporte continuar no G4 na temporada da série B é esses 14 e 12 isso aqui já são pra 20 20 numa média tá numa média 20 e 22 naturalmente vai subindo esse era o meu grande ponto da análise daquele vídeo não era pra comparar a atividade do Ceará é pior do que a do esporte a do esporte é melhor do que a do Ceará não era pra comparar nada disso era só pra trazer ali basicamente uma análise de como o público ele vai crescendo na reta final do campeonato tá bom é pra finalizar né velho isso aqui o que falar disso aqui eu não vou falar nada vou deixar aqui em tela pra vocês tem que ter um formato né tem que ter uma forma de agir como é que tem que ser esse Ceará pra conseguir um bom resultado em Recife bom nós sabemos que a Série B é uma competição muito complicada eu acredito que a gente tem que ter uma equipe bem sólida uma equipe que saiba se defender e no momento certo do jogo aproveitar os espaços e aproveitar a chance se a gente conseguir matar o jogo lá e defender bem é o básico do futebol né a gente pode sair com a vitória talvez irritando um pouco o adversário demorando pra jogar essas coisas que que acaba irritando a torcida adversária também a gente pode bom a gente tem que fazer de tudo pra sair com o resultado positivo de lá e espero que a gente consiga né fazer essa essa proeza eu espero que não e aí como ele mesmo disse vocês discutaram temos que fazer um jogo lá pra irritar o torcedor e demorar pra repor a saída de jogo e tal demorar a jogar quer que eu faça um resumo disso aí traduzir pra quem entendeu ainda vamos fazer cera e aí a torcida do Ceará os criadores de conteúdo todos estavam recada pra todos não o Ceará não fez cera não não faz cera não o próprio goleiro de vocês estão admitindo isso aí em coletiva pré-jogo o jogo nem começou ele já tá admitindo isso o jogo nem começou a gente já sabe o que vai ter na ilha do Retiro cera que é o que eles sabem fazer de bom isso aí realmente dentro de campo meu amigo a especialidade da casa é a cera viu meu amigo a cera foi tão grande a cera foi tão grande no jogo da Copa do Nordeste na final aqui na ilha e com acho que foi com três minutos de jogo foi quatro minutos acho que foi um massagista não lembro agora acho que foi um massagista tá tomou cartão amarelo porque ele demorou mesmo um massagista bicho precisa dizer mais alguma coisa eu acho que a partir daí não precisa não mas eu que invento mentiras eu que estou inventando falácias aqui eu que estou inventando patóides ou sei lá o que é verdade estou inventando muito bom é isso rapaziada todo o contexto aí do esporte Ceará para o próximo jogo deixa um like aqui no vídeo se inscreva no canal e ativa o sininho as notificações estamos de volta mais tarde valeu gente abraço tchau